Fala galera, aqui é o VetorCraft com mais um vídeo jogando GTA Online Eu vou jogar o GTA Online aqui, tá tudo uma moladainha, eu coloquei o headset só pra calar a boca do pessoal Nem sei se meu microfone tá... Ok, eu vou esperar um pouquinho E ligar pelo Skype aqui pelo meu amigo, o macaco louco Manda mensagem pra ele Ele aqui Fala meu Neu Tudo bem com você? Ótimo que tá tudo bem porque agora você está online Não, você não tá online não, você tá no vídeo, ok? Ok Então tá, vou te colocar aqui do ladinho da câmera, dá pra me escutar legal? Pô, demais Neu Pô, então tá tudo bem Acho que o seu áudio tá mais alto do que o meu Ah, sei lá, não tem problema, tem... Não, não tem problema nenhum Ah, então beleza Ok cara, não sei nem se vai ser um papo furado mesmo, não sei Pera aí, chegou aqui uma missão de planejamento Eu não sei nem se vai ser um papo furado, entendeu? Porque, tipo... É... Eu tô jogando online e... Não tá nada a ver Sim Mas tu pode falar um pouquinho da história do GTA V É, GTA V tem um enredo maravilhoso Maravilhoso mesmo É... Conta a história de três homens Que... Já fizeram crime juntos Né... Deixa eu ver se o meu microfone... Deixa eu ver se o meu microfone no headset tá desligado Ah não, por isso que tá todo mundo me xingando aqui Bem É porque eu tô falando no microfone e tá todo mundo disputando a porcaria da coisa Ah, só um minuto aqui Deixa eu ligar o headset Fala galera que tá me ouvindo aqui Todo mundo acessa o Take 2 e se inscreve lá, viu? Tem vários vídeos legais comigo do VetorCraft e outros parceiros Vambora todo mundo se inscrever lá no... No Take 2 Que é um canal muito amigo de vocês Se inscrevam no Take 2, por favor Senão eu vou matar todo mundo e destruir o carro de todo mundo Isso mesmo Valeu, falou Diga não as drogas, crianças É... Prosseguindo São... Três... Né... São... O Michael O Franklin E o... Trevor Eles são três marginais Que querem fazer o último roubo Ou seja, o roubo... Que vai ficar pra vida deles, né? Uhum Então... Aí como é que eles fazem, hein Pedro? Cara... Cara... Na verdade... Eles... Planejam... O... Golpe final... Lá pro meio do jogo O início eles querem se dar bem na vida É... Sendo... Pelo lado dali ou por fora É... E tipo... Começa o jogo com o Michael e o Trevor Por... 20 anos atrás... Um flashback... E o... O Brad... O Brad... Também... O Brad... É... O Brad... Também... Enfim... Se você não jogar... A gente vai tentar não explorar muito, tá ligado? Porque o jogo... O enredo do jogo é lindo, tá ligado? Tipo... É... Se você jogou, é quase impossível você não ter jogado, né? É... Só se você não tiver um PS3, não é um Xbox 360 Um Xbox One, um PS4 Que tá baratinho Vá lá nas lojas americanas e compra Barato Agora o PC também tá com a GTA 5, cara Finalmente pra ir pras pessoas que gostam do PC É, cara... Mas como meu PC é muito bom, sabe? Que barulho é esse, cara? Eu, hein? Enfim, cara... Fala aí mais um pouquinho de GTA Ok... GTA é GTA Tem o modo online Tem... Muita zoeira É... É um jogo bem legal E tipo... O negócio bem engraçado é que eles planejam o sucesso deles Tipo... Só o Michael que consegue sucesso E o Trevor consegue ficar morando num trailer No meio de um deserto É... Mano, se ele quisesse morar lá No lugar onde o Michael mora Que é o Vinewood Ele poderia... Lou Santos, pra falar a verdade Ele poderia Porque a gente começa... Quando a gente começa a controlar ele Ele tem dinheiro pra caralho É... Ele tem muito dinheiro Cara... Só um negócio... Eu não sei como se ganha dinheiro online, cara Eu ganho muito pouco dinheiro E eu não sei... Eu não sei como administrar isso Entendeu? Ah... Eu só consegui... Se você quiser a casa do GTA 5 Vai demorar pra caralho Eu consegui casa após um ano de jogo... Tipo... Jogando, tá ligado? Aham... Fiz pra caralho, né? Entendi Entendi Pô, eu vou mó style aqui Deixa eu te pegar no brilhoso Eu vou te pegar no brilhoso Tá bonito isso aqui, ó Veio aqui Santo Deus Pera aí Deixa eu desligar esse bagulho aqui Que a zoeira tá rolando Solta aqui dentro de casa Só não Aqui em casa a zoeira rola solta Pronto, melhorou pra caramba Que jogo ficou? Sei lá Uma treta entre as crianças Cheguei no pistão já Meu primeiro golpe, cara Tô ansioso E ganha dinheiro pra caramba, né, cara? Uhum Paca-se Vamos correr Vou pegar meu sabre turbo Tem pro cara até um mini cooper aqui Pai, eu vou nesse daqui, ó Nesse nosso carro Tá, pera aí Deixa eu ir nesse aqui então Vambora, nego Entra aqui Pô, ninguém tá na cooperatividade A gente tá levando uma hora só pra sair daqui Tá, vai todo mundo num carro só Pô, cara, então eu vou falar com você enquanto eu tô fazendo essa missão Acho que uma missão vai há muito tempo, né? Que? Acho que uma missão dá pra eu falar com vocês jogar é um tempo, né? Dá pra uma gameplay Cara, depende da missão Se for o golpe É o golpe É o golpe As rachas É a rachas Não vai demorar Não vai demorar Não vai demorar Pera aí Pera aí Pô, vou entrar a gente frisinho como? Vou estentando horrores Matando geral Tem um cara aqui, pera aí Cara, o que eu gosto muito é que quando você mira no GTA V Ele já trava a mira lá no outro Matei um Matei um Matei dois Matei três Matei quatro Ó o motoqueiro aqui Caramba, eu tô levando muito tiro Aí o cara E morreu Eu vou com minha carabina Eu gosto muito dessa carabina Não sei por que Aqui é uma roupa Epa, eu tenho que pegar a moto? Não, não é essa moto Tá, dois Eu não consigo não Calma aí, nego Já volto Epa, eu tenho que roubar um alerta Ok, nego Eita, me mataram? O cara do meu grupo me matou, desgraçado Vacilão Nossa, que apelão, cara Já vi que eu perdi a missão Acabou Perdemos Puts, cara Caramba Ei galera, esse foi o vídeo Tô brincando, tô brincando Vamos lá Iniciar Não, não, não Não, não De jeito algum Que isso Você é burro Burrice Ai ai O ruído tá alto pra caramba, cara Oi Oi, nego, tudo bem? Tudo bem, tudo bem O cara morreu, cara Caramba, seu Caraca, cara Se eu ganhar nessa abissão Eu vou ganhar 20 mil e 900 Tipo, isso pra mim é um dinheiro do caramba, sabeu? Aham Epa, deixa eu dirigir, né? Deixa eu dirigir Ah, queria dirigir Fiquei magoado, né? Tipo, o cara me atropelou Ele me matou atropelado Fiquei magoado Fiquei magoado Vamos tacar aqui Chega a pomba 1, 2, 3 Boa, esses caras não sabem matar não, eles ficam atropelando todo mundo Tipo, eu não matei ninguém e a minha vida ainda tá cheinha Arbam Matei um na queimar roupa e tem outro aqui Bala, meu seguidor Sonar o lembranço, filho Eu tô chegando e ocultando horrores aqui, tipo Mano, tu já viu a roupa do Heisenberg que tem? Não Do Embed Mano, eu comprei, cara Tá muito parecido, na moral Tipo, até que no último vídeo de GTA V que eu fiz Eu tava dizendo que ia comprar, cara Ah, tá Caramba, roubei a moto Agora é só fugir E na moto eu domino, cara Eu não sei como, tipo Quando eu tô gravando eu dirijo muito mal Mas tipo, sem gravar Cara, eu dirijo que nem um animal Morri Caramba, eu morri muito feio agora Caramba Eu morri muito, muito, muito feio Eu bati no... Ah, não A gente fracassou a missão Que raiva Ah, que horrível, cara Não acredito Eu não sei porquê, cara Os NPCs do... Do GTA V, eles são muito burros Eles não sabem dirigir numa mão só Tipo, eu tava andando na minha linha Na minha faixa com a moto O cara virou O cara virou o carro na minha frente Ele nem era inimigo Caramba Que raiva Pô, a gente tem que marcar de gravar junto É Eu gravei agora há pouco Foi nesse mesmo dia aqui, galera Foi o desafio da canela E as novidades Desafio da canela? É, eu fiz o desafio da canela Não foi nada legal Eu não consegui Não, não Eu acho que você fez isso Não, eu não postei ainda Mas eu te falei aí Pelos WhatsApps Deixa eu dirigir Deixa eu dirigir Deixa eu dirigir aí Pô, não deixou Caramba Deixa eu sair daqui Deixa eu ir Ai, me atropelaram Deixa eu botar aqui Na minha caralhinha Cara, eu vou tomar com muita gente Você tá jogando online? O que? Tá jogando online Tô, tô jogando online Deixa eu chegar pra lá Aqui tem Muitos caras Eu sei que chego por trás Eu não sei por que É vício Vamos tentar não fazer besteira Dessa vez, né Pronto Agora é só sair Sai escorrendo Vamos ver se o barbeiro O cara não passa na minha frente agora Caramba Caramba, tem um negócio da gangue ali Tô chegando já Caramba, eu tô muito rápido, cara Na moral Nem parece que sou eu jogando Uma aceleradinha Nessa moto É tipo Porra, meu Voltei Você tinha saído Eu fiquei falando sozinho É isso? Uhum Pô, valeu, hein Amiga, passei as coisas Eu falei Vou pegar um suquinho Ah, é Onde é que tem que entregar a moto, cara? Não tô sabendo Será que a gente tem que estacionar a moto lá dentro? Putz, grilo Chegou um estruito aqui Cara, eu não sei de nada Só vou seguir os caras Ah, tá Eu tenho que deixar aqui Pronto, deixei Pega aí Cheguei Beleza Acho que a primeira parte do golpe foi Ó, ganhei uma conquista Tipo, eu fui o cara que tomou mais tiro Caramba, ganhei dinheiro pra caramba Ganhei ouro Caramba, eu tô em segundo Ganhei vinte mil Cara, tipo, eu fico surpreso com isso E tem gente que, tipo Ó, ele ganhou vinte mil Grandes coisas Mas pra mim, tipo É mó animação Só que Só falta Um pouco mais pra eu ganhar um apartamento de luxo Sei lá Entendeu? Tipo, é mó animação Quanto você tem de grana Cara, eu acho que eu tenho vinte mil e alguma coisinha Mano, tá meio longe de conseguir eu Eu sei, mano Tira minhas esperanças Caramba, olha só Tipo, a gente trocou telefone Isso aí, no geral Como assim? Sei lá Epa, outra missão de golpe Vambora Golpe Golpe é comigo mesmo Será que tá demorando? Deixa eu ver quanto é que tá na câmera aqui Ah, são dezoito minutos já Acho que a gente vai ter que parar, hein Dezoito tá bom, né, nega? Acho que tá Bem, galera Vamos parando por aqui Então, já entrando em outro golpe Provavelmente vai ter outro vídeo desses Não sei É... Valeu, galera Se vocês curtiram Dá o seu gostei Sinceramente Se vocês não gostaram Tudo bem Pode dar de like Se inscrevam no nosso canal E é isso, cara Obrigado aqui pela participação do Macaco Louco Valeu 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 Falou